Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem, você está no ar. Que música você deseja? Eu queria fazer uma homenagem para o meu tio. Tudo bem, qual é a música que seu tio gosta? É, a música do tio, do tio Mauro. Tudo bem, eu sei que é o seu tio e você vai fazer uma homenagem para ele, mas qual é o nome da música? É, o nome da música é Tio Mauro. Ô, meu garoto, eu estou te perguntando o nome da música, o nome do seu tio. O nome da música é Tio Mauro, seu burro. Ô, garoto, me respeita. Você pensa que está falando com quem? Você liga aqui na rádio e vai me chamando de burro? Ô, moço, vai, toca a música aí, vai. Vocês tocaram ela outro dia. Eu não conheço essa música, eu nunca ouvi falar. Você só pode estar ficando maluco. Ô, moço, eu vou cantar um pedaço da música para você, tá bom? Vem, canta aí. A música é mais ou menos assim, ó. Tio Mauro, Tio Mauro, I love you, Tio Mauro. Tio Mauro, Tio Mauro, I love you, Tio Mauro. Tio Mauro, you're always a day away. Tio Mauro, Tio Mauro, I love you, Tio Mauro. You're only a day away. Tio Mauro, Tio Mauro, I love you, Tio Mauro. Mixagens DJ Ivan Davis. Tio Mauro, Tio Mauro. Tio Mauro, Tio Mauro. Tio Mauro, Tio Mauro. Back with you.